Boa noite, meus amigos! Sejam bem-vindos ao ITN desta quinta-feira. E você confere comigo, homem é preso no estado do Ceará por homicídio em Itaporanga. Ele estava se passando por pastor evangélico. Após fuga, a direção do presídio do Serrotão realizou um pente fino. Servidores do INSS paralisam as atividades pedindo reajuste salarial. Mais 10 remédios serão distribuídos gratuitamente no programa Farmácia Popular. Hospital Help amplia atendimento ambulatorial do SUS. Secretaria de Saúde de Campina divulgou mais um levantamento rápido do índice de infestação por Aedes aegypti. E começa amanhã o 15º Festival Internacional de Música de Campina Grande. Simbora começar? Tudo isso e muito mais agora, direto de Campina para toda a Paraíba. O ITN está no ar. Um homem de 46 anos de idade foi preso na cidade de Farias Brito, no Ceará, acusado de matar e esquartejar o produtor rural Luiz Anthony Weber, de Faria Júnior. O crime foi cometido por ele e um amigo em 2022, em Itaporanga, no Alto Sertão da Paraíba. Eles mataram o produtor e esconderam o corpo, que só foi encontrado em abril de 2023. De acordo com a Polícia Civil, o preso estava atuando como pastor em uma igreja evangélica da cidade. O delegado Ilamilto Simplício tem mais detalhes desse caso. O nosso GTE, Grupo Tático Especial, concluiu o inquérito policial que apura o assassinato da pessoa conhecida por Júnior de Nereida, fato de grande repercussão aqui no Vale do Penacó. Pois bem, o GTE concluiu pelo indiciamento de dois indivíduos. O principal investigado, que foi preso no estado do Ceará, na cidade de Farias Brito, e um segundo indivíduo que teve participação na ocultação do cadáver. Já vimos monitorando o investigado e lá efetuou a sua prisão. O nosso GTE representou pela prisão preventiva desse indivíduo há cerca de 90 dias. O inquérito policial está definitivamente concluído com o indiciamento desses dois indivíduos, após um trabalho de excelência realizado pelo nosso GTE. Ele foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Crato, no Ceará, onde vai aguardar a audiência de custódia. E, após os trâmites legais, deverá ser recambiado para a cadeia pública de Itaporanga, onde deverá aguardar preventivamente o seu julgamento no júri popular. E, caso condenado, deverá aqui cumprir a sua pena. E o clima no presídio do Serrotão continua tenso. O batalhão de choque realizou, na manhã de hoje, um pente fino nos pavilhões do presídio. A vistoria acontece após dois dias, após que dois detentos terem fugido da unidade prisional pelo sistema de esgoto, na última terça-feira. Os dois criminosos seguem foragidos. E você lembra que nós falamos por aqui, na última segunda-feira, sobre o caso do vigilante de uma escola estadual no bairro do Pedregal, que ficou ferido depois que criminosos tentaram roubar a arma dele dentro da escola? Graças a Deus, o vigilante sobreviveu. Foi socorrido para o Hospital de Trauma de Campina Grande, onde já recebeu alta, né? A equipe da Rede Ita conversou com o presidente do Sindicato dos Vigilantes e ele falou sobre a insegurança que os profissionais da área estão enfrentando. Uma arma, quando sai da mão do vigilante, a mão do bandido, daí fazer mais ação. Você tem uma ideia, esse ano em torno de 10 a 12 armas. Faz em torno de 20 dias que foi levada a arma de um vigilante, três horas da tarde dentro da Universidade Federal. Quase uns 30 dias atrás, no Lucas. Então, posto de serviço lá no Lucas, também lá de madrugada levaram duas armas de vigilante. Já teve o caso aí do companheiro lá, Gustavo, ano passado, precisamente dia 23 de março. Essa data a gente não vai esquecer nunca, perdemos um pai de família para os bandidos. É preocupante para a nossa categoria, certo? Não deixa ser preocupante. Volto a dizer, primeiro, alguns colégios não têm condições de o vigilante. Muitas das vezes a gente tem um aguarito, o vigilante fica no paito, certo? Inclusive, a gente teve uma reunião já com o comandante da Polícia Militar, com o Coronel Gilberto, certo? Estão me esperando aqui, o Ministério Público, chamar o sindicato para a gente fazer aqui mais uma triagem, mais questão de serviço de vigilante. Para mim, não interessa que empresa preste serviço para o colégio. A gente queria que tenha mais condições de trabalho para esses pais de família. Pois é, tem que cobrar mesmo e a gente vai atualizando essa situação por aqui para vocês. Bora tentar aliviar um pouquinho com a sua participação por aqui? Manda aí a sua mensagem para o WhatsApp da Rede Ita, o número é facinho, 982-16-6238. E o nosso telespectador pessoal, Wilson, do conjunto Pedro Gondim, mandou um vídeo para a gente mostrando a situação na entrada do conjunto. Bora ver como é que está. Fazer aqui um apelo a vocês aí da programação. Aqui é a entrada do conjunto Pedro Gondim. Olha que situação. Lixo por todo lado. Precisamos que a Seisuma, olha que situação. E apelamos para a prefeitura vir fazer a coleta aqui, fazer a limpeza, a capinagem e colocar um... Aquele, colocar em túlio, papo em túlio de lixo, é para que a gente possa, para que as pessoas possam colocar os lixos no seu indivíduo lugar. Wilson, obrigado pela sua interação. Fiquei na dúvida se aí no Pedro Gondim tem a coleta de lixo em dias regulares. Porque o pessoal também está jogando lixo onde não deve, né? Você até pediu para colocar aí o papo em túlio, para o pessoal jogar o lixo, mas acredito que tem coleta de lixo aí no conjunto. A gente faz, claro, sim, um apelo a Seisuma para passar por aí, recolhendo esse lixo que já está no local. Mas de nada vale se depois a população colocar o lixo onde não deve, né? Então estou por aqui para puxar a orelha também. Bora ver mais interações aqui na tela do ITN, quem está conversando comigo? Mensagem que chega agora de Mariana, de São José da Mata, distrito, com audiência em peso no nosso ITN. Boa noite, Valentim. Por aqui os ônibus estão passando atrasados e superlotados. Quem não consegue pagar outro transporte está chegando atrasado no trabalho e nos compromissos. Mariana, obrigado pela sua mensagem. Problema antigo, né? Para o pessoal de São José da Mata, o pessoal da comunidade Campo de Angola, sempre fala por aqui também desse problema. A gente deixa aqui o espaço aberto para esse CTP trazer um esclarecimento para todos os trabalhadores, né? Tem mais uma? Pedro, do Centro. Boa noite, quero fazer uma denúncia contra a Seisuma. Minha esposa junta papelão no centro e alguns fiscais estão a importunando, proibindo que ela junte seus papelões para pagar suas contas e isso está acontecendo só com ela. Pedro, obrigado pela confiança de enviar a sua mensagem. A gente lamenta esse tipo de postura e deixa aqui o espaço aberto para caso a Seisuma queira se pronunciar sobre essa situação. Hora da primeira pausa no ITN de hoje. Depois do intervalo, você vai ver que servidores do INSS paralisam as atividades pedindo reajuste salarial. Mais 10 remédios serão distribuídos gratuitamente no programa Farmácia Popular. A gente te conta quais são. E o Hospital Help amplia atendimento ambulatorial do SUS. E ainda tem as novidades da política com a Arimatea Souza. Vamos para o intervalo com imagens ao vivo do trânsito na Rainha da Borborema. A câmera está meio embaçada e isso é chuva, viu pessoal? Ali, pertinho do viaduto de Campina Grande, trânsito intenso nesse momento. E como eu sempre falo, se tem chuva, é bom redobrar a tensão para evitar acidentes. O ITN volta já já. Seis e meia em ponto e estamos de volta com o seu ITN. O jornal que chega primeiro nas noites do povo paraibano. Brigadão por estar com a gente toda noite aqui na telinha da Rede Ita. Uma honra ter você aí do outro lado, viu? E a gente agora fala sobre política. A Arimatea Souza já chegou aqui nos nossos estúdios. Boa noite, Ari. Boa noite, Filipe. Boa noite para você, telespectador. Ari, temos dois paraibanos cogitados para disputar a presidência da Câmara Federal? Pois é, a gente tem que ir ainda esperando começar as convenções das eleições municipais, mas os deputados federais já estão olhando bem lá na frente. Quando eu digo bem lá na frente é porque essa eleição para a presidência da Câmara Federal só vai acontecer na primeira semana de fevereiro do ano que vem. Bem longe ainda, praticamente oito meses. Mas a disputa já está intensificada. E dois nomes de deputados paraibanos têm aparecido numa espécie de segundo pelotão dessa disputa. São os casos de Agnaldo Ribeiro, do Progressistas. Ele já chegou a disputar essa presidência da Câmara em oportunidades anteriores e agora se apresenta como uma alternativa, digamos, paralela, não oficial do Partido Progressistas. O PP de Agnaldo Ribeiro tem como principal liderança na Câmara Federal Arthur Lira, do Estado de Alagoas, que não tem simpatia pelo nome de Agnaldo e trabalha um outro nome para a sucessão dele, que é o do deputado Elmar Nascimento, do PSD da Bahia. Por sinal, na vinda à Campina Grande, durante o feriadão do São João, Arthur Lira trouxe o Elmar para fazer contatos com parlamentares aqui da Paraíba. O outro nome de paraibano é o de Hugo Mota, do Partido Republicanos. Ele lidera a bancada do Rep na Câmara Federal, mas o presidente nacional do seu partido, que é o deputado Marcos Feliciano, do Estado de São Paulo, está nessa disputa para buscar a presidência da Câmara. E aí, por uma questão até de hierarquia, o Marcos Feliciano aparece em primeiro plano, mas o Hugo Mota surge de forma paralela como uma alternativa consensual entre os partidos que formam o chamado centrão. Esse conglomerado, esse consórcio de partidos, que quase sempre faz parte das bases governistas na Câmara Federal, independentemente do governo de plantão. É isso a fotografia de momento, com esses dois paraibanos aí, se transformando em uma espécie de plano B para a presidência da Câmara Federal, que é um cargo para lá de importante. Com certeza. E, Ari, agora falando sobre eleições municipais que estão se aproximando, existe a possibilidade do governador João Azevedo subir aqui em Campina Grande, no palanque do atual aliado dele, o deputado Inácio Falcão? Felipe, na política a palavra impossível não existe, mas essa possibilidade está bem distante. Eu diria que o deputado Inácio Falcão, apesar da alegada boa pontuação que ele tem registrado nas pesquisas para consumo interno dos partidos, que têm sido feitas ao longo das últimas semanas e até mesmo dos últimos meses, apesar disso, Inácio Falcão é uma espécie de plano C para o governador João Azevedo. Eu falo C porque a primeira opção do governador João Azevedo está na expectativa de reunir as oposições em Campina Grande sob a candidatura de Romero Rodrigues. É uma hipótese que os oposicionistas não falam abertamente a essa altura, há um certo silêncio em termos de expectativa de Romero vir a ser uma candidatura de oposição e ser agrupado à base de João Azevedo, mas nos bastidores ainda existe essa possibilidade sendo cogitada e até mesmo esperada. E o plano B de João Azevedo é o que está posto, o que está sendo tocado nas últimas semanas de forma mais intensiva, que é o nome do ex-secretário de Saúde, John Bezerra, do PSB para a sucessão em Campina Grande. E da parte de Inácio Falcão, não há qualquer perspectiva de abrir mão dessa disputa em função dessa união das oposições em Campina Grande, defendida ardorosamente pelo governador João Azevedo. Duas informações para fechar. Primeira, a pesquisa Quest sobre o governo Lula, traz como um dos destaques, novamente, e um dos pilares do governo Lula, a região Nordeste, Lula apareceu com 69% de aprovação na região Nordeste, a pesquisa que está sendo divulgada pelo Instituto Quest. E para fechar, aquela história, aquele ditado popular, do entrar de gaiato no navio. Quem entrou dessa vez foi o famoso etanol, é um preço que não é regulado pela Petrobras, a Petrobras não tem nenhuma ingerência sobre ele, mas aumentou em 30 centavos o litro do etanol, passando em média de R$ 4,09 para R$ 4,39 em Campina, em função do aumento da gasolina, que aí sim foi fixado pela Petrobras. Pessoal, aproveita aí para fazer tudo de uma vez, né, Ari? E complica o consumidor. Exatamente. Obrigado pelas informações. Boa noite para você. E olha só, pessoal, os servidores do INSS decidiram ontem iniciar uma greve em nível nacional. A paralisação ocorre por falta de acordo com o governo federal sobre reajuste salarial. Renata Fabrício chega por aqui ao vivo para trazer mais informações para a gente. Boa noite, Renata. Como é que fica o atendimento aqui em Campina, hein? Oi, Felipe. Boa noite a você, boa noite a todos. Olha, aqui em Campina Grande, o atendimento nas agências do INSS está mantido até amanhã. A greve deve começar a nível nacional a partir da terça-feira, só que já a partir de segunda-feira o cenário já fica muito incerto. Essas informações são da própria gerência, né, do INSS aqui de Campina Grande. Então, os servidores, eles marcaram de entrar de greve a partir da terça-feira por tempo indeterminado e alguns serviços vão ficar bem afetados, como, por exemplo, benefícios como aposentadoria, pensão, BPC e o atendimento presencial. As exceções serão as análises de recursos e revisão de pensão e aposentadoria, né? Agora, sobre a categoria, a Federação Nacional informou que o governo federal teve poucos avanços, apresentou poucos avanços na proposta de negociação com a categoria, né, com os servidores. E aí, segundo o movimento, a proposta apresentada pelo governo é muito aquém das perdas salariais, que já somam aí mais de 53%. Além disso, algumas convenções, alguns acordos, né, a lei da greve de 2022 não foram cumpridos. Então, para recapitular aqui, para o telespectador, para a pessoa que usa, né, os serviços do INSS, os atendimentos presenciais estão mantidos até amanhã, estão garantidos até amanhã. A partir de segunda-feira, o cenário muda e aí, a partir de terça mesmo, já se tem todos os servidores, né, a maior parte dos servidores do INSS em greve. Felipe? Obrigado pelas informações, Renata. É aquilo, né, o consumidor, na verdade, a pessoa que precisa do serviço do INSS já reclama da demora dos serviços e agora, com a greve, todo mundo, com certeza, fica mais preocupado. E o Ministério Pessoal da Saúde tornou gratuita a retirada de mais de 10 medicamentos, na verdade, a inclusão, né, de mais de 10 medicamentos no programa Farmácia Popular, a partir de hoje. E quem explica para a gente os medicamentos que entraram agora no serviço é a Monique Feitosa. Vamos acompanhar. Essa é uma notícia que traz alívio para quem precisa dos medicamentos e que não tem condição de estar comprando todos os meses. O Ministério da Saúde divulgou a lista com a retirada gratuita para mais de 10 medicamentos que se encontram disponíveis no programa Farmácia Popular. É importante salientar que esses medicamentos servem para os tratamentos de doença de Parkinson, colesterol alto, glaucoma e rinite. E podem ser retirados esses medicamentos nas farmácias que estão credenciadas. Então, desde ontem, quem precisa desses medicamentos para tratar essas doenças deve se dirigir a uma farmácia que tenha o programa Farmácia Popular cadastrado junto ao Ministério da Saúde. E essa medida também, ela reforça que a população que não tem condições de comprar precisa buscar os medicamentos nas farmácias mais próximas levando sempre um documento com foto. Isso é importante de ser lembrado. Monique Feitosa para o jornalismo da Rede Ita. Então, só para reforçar, mais 10 medicamentos que agora são distribuídos de forma gratuita através do programa Farmácia Popular. E olha só outra notícia boa para o atendimento em saúde pública agora, pessoal, aqui em Campina Grande. Desde o início dessa semana, o Hospital Help ampliou o horário de atendimento no Ambulatório SUS. Vamos conferir na reportagem. O serviço de atendimento ambulatorial do SUS no Hospital Help já está com atendimento em novo horário, contemplando o período noturno com oferecimento de consultas em diversas especialidades cirúrgicas. Desde a última segunda-feira, de 8 de julho, o Hospital Help da Fundação Pedro Américo fez a ampliação desse atendimento do Ambulatório SUS, onde funciona das 5 da tarde às 9 e meia da noite, com inúmeras especialidades colocadas à disposição da Sociedade Paraibana para o usuário do estímulo de saúde. É bom frisar isso. Para você que é de Campina Grande, basta se deslocar com a unidade básica de saúde do seu bairro, da sua região, para que lá eles possam fazer o agendamento da sua consulta com um dos nossos especialistas. E se você é de alguma cidade que possui convênio com o Hospital Help, basta procurar também a sua Secretaria de Saúde para que lá eles façam esse agendamento e encaminhamento para que aqui você possa ser atendido. Serão oferecidas diversas especialidades, entre elas urologia, ortopedia e ginecologia. Os médicos responsáveis por estes atendimentos falaram sobre a ampliação do Ambulatório do SUS. A gente tem um lugar que é muito bem estruturado, com profissionais que são bem qualificados, pessoas que têm um pensamento muito parecido. Eu acho que aí no fim das contas o paciente ganha muito com isso, porque dá aquela sensação de que ele está sendo muito bem cuidado e ele realmente está sendo. O tratamento é muito mais humanizado. A assistência chega junto disso também. O que está acontecendo aqui no Help deveria ser copiado para o resto do país, pelo atendimento dos pacientes do SUS. Na teoria o SUS é muito bonito, é muito lindo tudo o que se faz no SUS, mas na prática não vem acontecendo isso do resto do país. As pessoas nesse hospital estão amparadas, estão acolhidas desde a recepção, acolhimento, enfim, em procedimentos cirúrgicos, realização de exames. E eu só tenho a dar uns parabéns à ideia, o hospital está consolidado. Eu trabalho com a cirurgia ginecológica e tenho uma especialidade bem específica em cirurgias por vidro, cirurgias vidro laparoscópicas, minimamente invasivas e principalmente voltado para endometriose. Então a proposta do Help hoje é trazer esse tratamento de ponta para os pacientes do SUS, com equipamento de primeira linha, com profissionais capacitados unindo esses dois para oferecer o melhor tratamento para elas. Jaqueline foi uma destas pacientes beneficiadas com a ampliação do horário de atendimento ambulatorial SUS do Help. Ela realizou um procedimento cirúrgico no hospital. Eu me sinto privilegiada, né, de ter conseguido fazer minha cirurgia aqui no Help. Pedia muito a Deus, quando eu soube que ia ser preciso fazer cirurgia, pedia muito a Deus para conseguir fazer no Help. Agradeço muito a Deus, primeiramente, ao doutor que fez, Arthur Farias, um médico competente, um excelente profissional. E toda a equipe do hospital, que eu me senti muito acolhedora, sabe, os profissionais assim, tratam a gente bem. Quando o médico me deu alta, eu não queria nem ir para casa, queria ficar aqui, porque é muito bom. A gente se sente realmente em outro mundo, não é um hospital assim, a gente sente uma pessoa diferente. Eu pensava que ia ser cortada e tudo, e quando eu saí da sala, eu falei para minha filha, filha, procura onde foi o corte, e fiquei, minha filha, mãe, não tem corte, e o médico já tinha me explicado como ia ser o procedimento. Eu digo, meu Deus do céu, é um procedimento tão avançado que nem eu acredito que fiz essa cirurgia. Tenho muito orgulho, de verdade. Hora de conferir as novidades do Ita Esporte de hoje com o Paulo Ítalo, que está aqui no estúdio já, e vai destacar, claro, a presença de Paraibana, que vai participar de um dos maiores eventos de Muay Thai da América Latina. É isso mesmo, Paulo? Boa noite para você. É isso aí, Felipe. Boa noite para você e para quem está acompanhando o ITN. Pâmela Salles, lá de Esperança, viu? Cidade do nosso editor, Diogo Miranda, vai simplesmente participar do Máximo Fight, que é um dos maiores eventos de MMA da América Latina. Ela, inclusive, é a única paraibana e a única nordestina participando dessa competição, Felipe. Parabéns. Pois é. Além disso, também vamos falar de LDB, com os outros jogos do basquete Unifacisa nessa competição, que é a maior liga de desenvolvimento de base do basquete no Brasil. Tem os convocados da seleção brasileira de basquete para as Olimpíadas, lá em Paris. Tem as novidades do Botafogo, do Souza e do 13. E também os resultados do Campeonato Paraibano, o Sub-20. Tudo isso daqui a pouquinho, logo após o ITN, no Ita Esportes. Cobertura completa do Esporte Paraibano, no nosso Ita Esportes. É isso aí. Valeu, Paulo. Valeu. Pração. Tamo junto. Tamo junto. E vamos para mais uma pausa por aqui. Já, já você vai ver que a Secretaria de Saúde de Campina divulgou mais um levantamento rápido do índice de infestação do Aedes aegypti. Começa amanhã o 15º Festival Internacional de Música de Campina Grande. Tudo isso daqui a pouquinho. E vamos para essa pausa com imagens ao vivo do trânsito em Campina Grande. Segue chovendo na Rainha da Borborema. Você vê imagens aí das câmeras de monitoramento da STTP na rua Pedro II, no bairro da Prata, ali entre o centro e Prata, né? O ITN volta rapidinho. Sai daí, não. Tô de volta e com a notícia que não é muito boa. Ontem, sete cidades na Paraíba foram declaradas em estado de emergência devido à estiagem. Monique Feitosa tem mais informações pra gente. A situação de emergência foi decretada ontem, através de uma nota emitida pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, através da Defesa Civil. Isso significa que longos períodos de estiagem trouxeram essa realidade, essa confirmação da situação de calamidade para sete cidades da Paraíba. Esses municípios estão, entre eles, Damião, Gado Bravo, Matureia, Nova Palmeira, Poço Dantas, Princesa Isabel e São José do Bom Fim. Através desse reconhecimento federal da situação de emergência e de calamidade pública, as prefeituras dessas cidades já estão aptas a solicitar os recursos do governo federal, seja para a compra de cestas básicas, água potável, por meio da compra também de higienes de kit pessoal e de dormitório. As prefeituras precisam fazer essa solicitação através desse reconhecimento que já foi dado pelo Ministério da Integração da situação de estiagem prolongada nesses sete municípios paraibanos. A gente vai ficando por aqui. Outras notícias, é só acompanhar a nossa programação. Monique Feitosa para o Jornalismo da Rede Ita. Hora da previsão do tempo completa para esta sexta-feira em toda a Paraíba. Tem alerta amarelo do IMET de chuvas e ventos intensos. Esse alerta é válido até às 10 horas da manhã dessa sexta-feira. Bora ver as temperaturas comigo aqui no mapa? No litoral, mínima de 23, máxima de 29. No Brejo e Agreste, mínima de 18 e máxima de 26. No Caridi e Curimataú, mínima também, bem baixinha, 17 graus e máxima de até 28 graus. No Sertão e Alto Sertão, mínima de 20 e máxima de 32. Já na nossa Rainha da Borrorema, mínima de 17 e máxima de 25 graus. E ainda falando em temperaturas, hoje aqui em Campina amanheceu com sol forte, mas depois do meio da manhã em diante, o tempo virou e começou a chover. Sabe quem adora essa combinação de sol e chuva? O mosquito da dengue. Essa junção faz o ciclo de reprodução do mosquito ficar muito mais rápido. E a Secretaria de Saúde de Campina Grande divulgou mais um levantamento rápido do índice de infestação do Aedes aegypti, o Lira. E os números não são nada animadores. Para este levantamento, mais de 9 mil casas foram vistoriadas e 4,9% delas apresentaram focos do mosquito. Dos 63 bairros vistoriados, 52 apresentaram índice acima de 4%, o que caracteriza alto risco para a proliferação das doenças transmitidas pelo mosquito. Os bairros com maiores índices são Malvinas, Dinamérica, Santa Rosa e Ramadinha. Os locais que registraram menor índice são Catolé, Estação Velha, Tropeiros da Borborema, Santa Terezinha e Vila Cabral de Santa Terezinha. Mais de 70% dos focos estavam em depósitos no chão com água para consumo humano. Além disso, o Lira constatou 21 focos de Aedes albopictus, que além de dengue, transmite também a febre amarela. Outra arbovirose que também vem preocupando as vigilâncias em saúde é a febre ouropouste. A Secretaria de Estado da Saúde já confirmou o primeiro caso importado aqui na Paraíba. O paciente é um homem de 34 anos, morador de João Pessoa, que viajou para Pernambuco. A febre ouropouste não é causada pelo mosquito Aedes aegypti, mas pelo mosquito Maruim, que não se prolifera em água parada, mas também gosta de locais úmidos. A Secretaria de Saúde do Estado confirma um caso para a ouropouste, porém é um caso importado, não é um caso aqui do estado da Paraíba. É um paciente que reside aqui no município de João Pessoa, que esteve em outro estado, no estado de Pernambuco, em duas cidades, onde essas cidades também não apresentam casos confirmados para a ouropouste, porém o estado de Pernambuco já confirma sim casos de ouropouste. Então é importante que a população procure o serviço de saúde quando apresentar qualquer sinal ou sintoma. E quais são os sintomas? São sintomas muito parecidos com o de arbovirose, principalmente com dengue e chikungunya. O paciente pode apresentar febre, dor de cabeça, dor por trás dos olhos, dor no corpo. Então procura o serviço o mais rápido possível para que seu caso seja identificado e seja coletado à mocha e via tró, assim que é o nosso laboratório de referência, para que seja um caso confirmado ou descartado, para ser tratado também de forma adequada. A orientação é a mesma, limpar quintais e terrenos, evitar recipientes com água e utilizar repelentes. Atenção, concurseiros! As inscrições para o concurso da Cajepa serão encerradas amanhã. Tiago Marques conta tudo para a gente. Exatamente, são as últimas horas para as inscrições do concurso da Cajepa, já que elas se encerram nesta sexta-feira, dia 12 de julho. De acordo com uma edital, são 80 oportunidades de emprego para os cargos de nível técnico e superior para a Cajepa. Os salários variam de R$ 2.953 a R$ 12.002. Já as inscrições podem ser feitas pelo site da Banca Organizadora, a SESP. A taxa de inscrição custa R$ 97,50 para as funções de nível médio, técnico e R$ 107,10 para as de nível superior. De acordo com a programação do edital, as provas acontecem no dia 1º de setembro. Já o resultado está previsto para o dia 4 de outubro. A gente deseja boa sorte aos candidatos. Tiago Marques, Ararredita. Umas coisas encerrando e outra começando. Tem início amanhã o 15º Festival Internacional de Música de Campina Grande e o 8º FIMUS Jazz. Quem conta mais detalhes para a gente é Monique Feitosa. Começa nesta sexta-feira mais uma edição do Festival Internacional de Música, um evento já tradicional, que reúne não só pesquisadores, musicistas, personalidades, especialistas em música aqui do nosso país, mas também de outros países. E detalhe, as apresentações que também nos interessam muito, são gratuitas, abertas a todo o público aqui da região. A gente conversa agora com um dos organizadores, o professor Vladimir Silva. O que é que vai ter de novidade nessa 15ª edição? Vários concertos aqui no teatro, nas Clarissas, na UFCG, no Instituto dos Cegos, no Hospital Universitário e também aqui no Quadrilhódomo do Aço de Novo. É um evento que é multicultural também, né? Vocês trazem diversas expressões musicais, debates, apresentações. Isso, temos os cursos que são oferecidos pela manhã para os alunos que se inscreveram de várias partes do Brasil. Temos também música de tradição oral do povo paraibano, em homenagem a Isabel da Loca, banda de pífanos, jazz, música sinfônica, música de câmera, música vocal, enfim, uma grande variedade de repertório. Queria que você deixasse aqui o convite para o público, já que o evento começa nesta sexta e tem várias apresentações ao longo aí dos próximos dias. Então, se você gosta de música e quer prestigiar o festival, conhecer o que há de melhor na música do mundo, venha para o festival. Todos os concertos são gratuitos, os concertos da tarde não precisam de ingresso, de convite. Os concertos da noite, você pode acessar o site simpla.com e retirar seu convite gratuitamente ou até mesmo vir direto ao teatro para entrar. Nós teremos o maior prazer em recebê-los. Muito obrigada pela entrevista, um ótimo trabalho aí que tem muito trabalho pela frente. O evento que começa nesta sexta-feira, tem muitas atrações. A gente vai estar aqui divulgando a nossa programação nos nossos telejornais, no Diversidade também. Monique Feitosa para o Jornalismo da Rede Ita. E eu preciso registrar aqui um feito super importante para nós que fazemos a equipe de jornalismo da Rede Ita. O nosso canal no YouTube, onde a gente compartilha diariamente as notícias que trazemos aqui nos nossos telejornais, acaba de atingir a marca de um milhão de visualizações. E isso em apenas dois anos no ar. A gente agradece a confiança de todos que também interagem por lá e faz o convite para, caso você ainda não esteja inscrito, fazer a sua inscrição agora. Agora, basta entrar no YouTube e digitar Jornalismo Rede Ita no campo de busca. Quando esse canal que você está vendo aí aparecer, seleciona ele e clica no botão inscreva-se. É facinho. Espero vocês por lá também, viu? E vamos ver as últimas mensagens que chegaram no nosso WhatsApp 982-16-6238. Vamos conferir aqui na tela do ITN quem está interagindo com a gente. Emmanuel das Malvinas. Recentemente passei por cirurgia no Hospital Help e não sabia se estava num hospital ou em um hotel. De tão bem atendido que fui. Tudo de graça e com ótimo atendimento. Sou muito grato, Emmanuel. Que bom que você teve essa excelente experiência lá no Help. Muita gente compartilha isso também, que é incrível ter um hospital do Porto e do Help aqui em Campina Grande. E também atendendo pelo SUS. É uma conquista para Campina Grande e para toda a Paraíba, né? Vamos para mais uma? E o Rã Sérgio do Santo Antônio enviando essa mensagem para dizer que as faixas de pedestres ali no Açú de Velho, próximo às estátuas, foram colocadas. Agradecer também faz parte. Nossa gratidão e atenção aos que fazem o jornalismo da ITA. Valeu! E o Rã, valeu por esse feedback, né? E o Rã mandou mensagem cobrando. A gente registrou aqui no ITN e agora tem que registrar que os órgãos responsáveis, provavelmente a STTP, fez toda a revitalização das faixas de pedestres pertinho do Açú de Velho, Parque da Criança. Obrigado também por atender o apelo do nosso telespectador exibido aqui no ITN. E com essa excelente notícia, o ITN vai ficando por aqui. Amanhã a gente se encontra na Rede ITA a partir das 6h20. Mais notícias sobre o nosso estado amanhã, no Em Dia, com Anchieta Araújo a partir das 11h30. Você fica agora com o IT Sports. Abração especial de hoje para Gorete Domingos, do bairro das Malvinas, aqui em Campina, e para Guilherme Cosmo, lá de Puxinanã. Obrigadão pela audiência carinhosa e não esqueçam, tamo junto sempre, tchau! Legenda Adriana Zanotto